E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galerinha, eu vou assistir dois vídeos hoje com vocês, tá bom? Foi muito, muito, muito pedido, que vai ser dessa sequência aí de Vikings que a gente tá trazendo aqui pro canal, fechou? Vai ser Rap do Ragnar, tá? Vikings, o homem mais perigoso do mundo. A Nihap, agora eu entendi, agora eu entendi porque eu já girei do Gabriel Produções e agora eu entendi o homem mais perigoso do mundo. E o segundo vai ser Rap do Bjor, gente, eu não sei falar, Bjor, Vikings Ironside, que também, entende a referênciazinha aí? Flash Beats com produção do Sidney Scasso, um do Nihap e outro do Flash, fechou? Vocês pediram muito, então eu aproveitei e trouxe esse 2 em 1. Se inscreve, se eu deixar algum de fora aí que eu não trouxe, né, vocês comentem aqui que eu vou estar trazendo, tá bom? Então sem mais enrola, vamos pro vídeo. Vou começar primeiro com o do Ragnar, porque é do pai, né, depois a gente vai pro filho, bora. Quer ajudar o canal? Escuta a minha música no Spotify. Link na descrição. Ok. Ah, eu vou virar aqui, gente. Já gostei. Ó. Agora eu vou entender a história dele. O herói que entra em Valhalla não lamenta sua morte. Eu não entrarei no salão de Odin com medo. Agnalty Brook, o fazendeiro que encontrou uma forma De viajar dentro dos mares sem se perder numa rota Vamos para o oeste, tudo será seu Lá tem riquezas, novos povos e um novo deus O Conde não permitiu, só que mesmo assim eu fui Pois o sangue de Odin, nas minhas veias sei que flui Ameaçou minha família, o combate será feito Eu me tornei um conde desse povo inteiro Eu quei continuar lutando entre nós Causa-te um pedaço de terra Me diz por que é que não olhamos pra dentro de nós Juntos os pokémons se infatira, Inglaterra Você ameaçou minha família, agora vai pagar Porém vou te dar uma chance Nossa, eu tô muito feliz, cara, não sei por quê Se passar por essa morte sem gritar nenhuma vez Hoje vai te acertar, independente do que fez Mano, eu vou voltar, peraí, peraí, pra mim Peraí, eu entendi, mas eu quero entender Agora, essa parte Você ameaçou minha família, agora vai pagar Porém vou te dar uma chance pra empalhá-la entrar Se passar por essa morte sem gritar nenhuma vez Hoje vai te acertar, independente do que fez Primeiro eu corto suas costas com faca e machado para iniciar Depois eu abroço as costelas, uma por uma comecei tortar Sem gritar E fico pegar suas lumas, coloca nos seus sobres como um asa grande Ai Caramba, mano Quem é? O fazendeiro que me não rei Escolha Tudo que hoje eu conquistei Escolha Tudo que ainda foi conquistar Escolha Não deixe na pena Eu traçarei Escolha Escolha De Alteza! Flo! Nossa, a mulher dele deve ser brava, né? Porque eu sou o Rei Ragnar Eu não me tornei o Lorde, porque eu queria ser o Lorde Eu lembro dessa parte Essa parte da edição que eu registro Não é você, não é você que irá comandar O vidente me falou Que não os vivos, mas os mortos pares Um dia vão conquistar Me finge de imortor E com um ataque surpresa Eu ganhei o Rei, o nome Ragnar Eu cheguei até aqui E não me arrependerei Que o homem não vai temer O faz inteiro Que me honrei O quê? O que ele tá falando aqui? Significa o quê? Ah, deve ser isso aqui, né? Escol! Meu teste na pena se eu traçarei Escol! Em Ragnar! Quando eu era novo Eu tinha paixão pelas vitórias e feitos Mas com o passar do tempo Eu fiquei velho e perdi o desejo E eu falhei E tentar atacar Paris de novo Sei que eu errei Rolou de novo em outra traição Eu te dei mais uma chance Quando queiram você é morto E tu faz isso Você me magoou, irmão Ah, eu lembro dessa cena lá da edição Que louco, velho Porque todas minhas ideias olharam Só que eu retornei E eu só voltei Para ver como os meus filhos ficaram Foi escolha minha Morrer nesse dia Não foram os deuses Nem vou ser vidente Eu tracei minha vida Como eu queria Então eu vou encarar a morte de frente Um guerreiro que entra em Valhalla Não entra com medo Onde me aguarda E as alqueiras me levam daqui Imagina os porquinhos Grunindo Quando descobrirem A dor que você causa Para o velho javali Eu chegarei até aqui E talvez não me arrepende Que o homem não vai temer O fazendeiro virou rei E eu vou E eu vou E o que hoje eu conquistei E eu vou 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 Ei, Ragnar é Ragnar, Ragnar é Ragnar Eu consegui entender, né, eu consegui pegar as referenciazinhas Porque o Anirap foi usando as mesmas frases, cara E eu achei sensacional Principalmente quando ele fala ali, não foi eu, não foi vocês É eu que me tornei um rei Não vou deixar morrer, ou a outra parte que ele fala assim É, você me magoou, irmão Ou então aquela parte que ele fala assim Foi escolha minha Vim aqui, morrer aqui nesse dia, não foi você Não foi você, não foi você, foi escolha minha Então assim, eu achei muito sensacional, cara Eu achei muito perfeito, ele é muito brabo Assim, nos dias de glória dele, meu Ele é perfeito Só que depois, né, com o tempo, conforme ele vai ficando velho Ele fala que perdeu o desejo e tal Ele falha de não ventar com a Paris Em toda uma outra coisa, ele retorna, ele deserta Depois ele retorna, só pra ver como os filhos dele ficaram Ele acaba morrendo Mas cara, ele é sensacional, cara Eu curti, porque assim, é o personagem que tipo Desde o início era novo ali, né Tanto que no começo da música ele tava novo E ele foi ficando velho gradualmente, sabe Eu achei muito louco No finalzinho, quando mostra as Valkyrias matando ele Porque Valkyrias E porque Skull Skull significa todas as frases que ele falou lá em seguida Tipo Skull Por tudo que eu conquistei Skull, o Rei Hag, não sei o que Significa exatamente isso E ali as Valkyrias Ele tava falando morto pelas Valkyrias Só que ele tava no ninho de cobras Ele chama as Valkyrias ali como cobras Enfim, ali na cena ali onde ele tá morrendo Ele, sabe, mostra como ele já tá velho Já tá cansado de tudo Tipo, já chega Ele vai entrar lá no... Em Valhalla E assim, ele fala assim Se você passar pro cara Ele fala pro cara Se você passar por essa morte sem gritar Você vai ser aceito por Odin E aí, eu só vou aqui Abrir suas costelas Só vou te rasgar inteiro Vou botar seus pulmões em cima do ombro Cara, não é pra gritar Se você passar por isso de boa Você vai pra Valhalla Tipo, como assim, cara? E o cara parece que não gritou Porque ele tava ali segurando, sabe Grito, como pelo menos eu percebi Quando ele tava sendo amarrado Ele tava mostrando, tipo, segurando A vontade que ele tava de gritar de dor Perfeito, cara Então é isso A gente vai agora pro segundo Que eu já fiquei louca, cara Quero muito assistir play Agora do filho dele Que eu, inclusive, achei muito parecido E eu confundi o Ivar Que eu queria um rap do Ivar também Não achei É... Que eu achei que o Ivar era filho dele Não é É irmão dele Esse é o mais forte nas minhas E o Dive também Achei que era o Dive Desafortunada E o Dive também Certo Algo O Dive também O novo rei de Catecate, o mais forte filho do reino Ao receber aquele braço select, eu me tornaria um homem de verdade E o verdadeiro homem, ele luta, protege a família sem ser um covarde Meu pai, só o senhor sabe quanta força adquirir tudo que tem um passado Mesmo sendo uma criança, quero ir para as batalhas, invadir a Inglaterra, ajuda a mente do seu lado Sem tu te ensino, pode ter nos separado, mas os teus nos uniram para a luta novamente Gostando se passar um forte grande, me tornei agora poder e provar o meu valor de frente a frente Eu fui o primeiro guerreiro a sair da batalha sem o ferimento, verdade Em portamotivo, meu pai me chamou de Bjorn e de ferro, Bjorn era um sai Uma força bruta herdada de Ragnas, bem como ele, eu sou descendente de Galdin Diversos lugares quero conhecer, farei isso pela minha família e por mim Proveio ao meu pai que ele estava errado quando disse que eu não ia sobreviver Da neve com o urso fez o meu percurso sozinho, fui capaz de me reerguer A minha fama, ela irá crescer e todos o dia saberam que sou o dedo que eu morrer Eu não sou! Um guerreiro de bomba, filho de Ragnar, o mais forte da sua Eu sou aquele que vai explorar o monso Conhecer vários lugares e ser temido por tudo Estou! Com tudo que hoje eu conquistei Como filho de Háquina, Votipor, já fui destinado a próximo rei Eu! Eu! Comanda a fundo que existia e quer que eu vou Eu! 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 Abaixa a bola Gente, eu vou mostrar Essa parte ficou muito boa Calma aí, gente Calma aí, calma aí Então ele retorna E estavam querendo matar Mano E o Ivary tava ali, né Ele ainda Eu acho que ele Eu não sei Como ele tava ali Arrasejando Eu acho que nessa parte Ele ainda era desprezado Por tudo e por todos Mano, ele mandou baixar a bola Caraca Olha o fundo E se querem matar minha mãe Vou ter que passar por mim Nunca imaginei A infância se postou Pra mim novamente Todos defendemos Os sonhos de Hagen Podem fazer de uma forma Diferente Cresci com vocês Eu brincava com vocês Durante a infância Éramos amigos Eu não sou inimigo Aiva que é o inimigo Ai, meu Deus Não sou inimigo Meu Deus Não sei Cara, ficou perfeito! Entrou a Ni Happy A, esse do Flash os dois, haha, haha, ó, perfeito, cara, nossa, perfeito. Galera, vamos lá, eu quero muito assistir, cara, quanto mais passa mais eu quero assistir. É, eu já falei o que eu tinha pra falar do primeiro, sobre esse segundo, agora minha mente clareou, por quê? Eu vou contar pra vocês. Quando eu reagi do Interação, alguma coisa, que eu não lembro o meu nome, Interação, vídeo Interação, enfim, do Ivar, é, que eu falei que era Ivan, né, eu reagi dele, eu pensei que ele era filho do Bjor, e não era, eu achei que ele era neto do Ragnar, mas não era, os dois são irmãos, então agora eu entendi, os dois eles ficam brigando entre si, agora eu entendi no fio, no som, ó, eu tô ficando louca já, no, na edit do Ivar, agora eu entendi que eles se batem de frente com os irmãos e tal, agora é sobre ele, tá falando sobre o Bjor, aí foi ele, foi ele, foi a causa, ele, o Ivar, que foi a causa do Bjor ter se machucado, ter sido, né, todo machucado, tanto que ele fala assim, vocês querem me matar, mas eu ergo a minha espada, tipo, ele morre com a espada erguida, tanto que mostra o Ivar ali, tipo, como assim ele não morreu, tipo, sabe, reconhecendo ali que ele é muito forte. Depois que eu reagi o, sobre o Ivar, é, o vídeo do Ivar, eu curti mais ele, eu não sei porquê, se foi porque ele é loucão das ideias, é uma família de louco, que eu falei, né, teve gente até que deu risada que eu falei que família de louco, mas eles são uma família de louco, cara, e não sei se foi porque ele, sei lá, eu achei ele mais louco ali, quando eu reagi, mais doidão das ideias, por ele ter sido, tipo, muito desprezado, ele ter, tipo, dado a volta por cima, diferente desse, que já nasceu forte, né, ele já nasceu, sabe, como ele falou, é herdeiro de Odin, escolhido, enfim, e com a força do pai, então, assim, o outro já era totalmente diferente, já era fraco, o que fez a fraqueza dele, a força dele, então, eu curti mais o outro, só que vendo esse daqui, cara, agora eu não sei, agora eu não sei qual que eu curti mais, qual dos dois, mas eu não sei, comenta aqui pra mim, entre o Bior e entre o Ivar, qual que vocês preferem, vocês que já assistiram, enfim, qual que vocês gostaram mais, qual que vocês curtem, porque, cara, agora eu fiquei em dúvida qual que eu curti mais entre os dois, o primeiro é, o Bior é muito brabo, com esse som aqui, eu vi o quanto ele é brabo, agora o Ivar também, cara, meu Deus, e eles vivem se tretando, e ali, quando ele fala, é, o ex bate assim no peito, é, eu não sei o que, aquela cena que ele falou que eu voltei de novo, né, que ele diz, é, se vocês quiserem, abaixa a bola, se vocês quiserem a vingança pelo nosso pai, é mais importante, agora, se vocês querem matar a nossa mãe, vocês vão ter que passar por mim, eu falei, mano, nossa, pra mim, foi uma das melhores partes, e quando ele fala assim, é, eu não sou o seu inimigo, porque eu brincava com você, não, é, eu não sou o seu inimigo, o Ivar é o seu inimigo, então, tipo, imagino como, cara, que loucura essa série, velho, que loucura, sinceramente, eu tô apaixonada, cada dia que passa, então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se eu deixei passar alguma coisa, ah, tá, deixei, eu ia falar, porque eu falei que era referência, vamos lá, eu falei, é referência, porque foi muito parecido com o som do Aniep, só que, como tava entre parênteses, eu acho, aspas, no caso, né, aspas, essa é aspas, né, enfim, gente, como tava em aspas, geralmente, quando eles colocam, é porque são frases tiradas, ou do anime, ou da série, sabe, então, assim, eu acho que foi da série ali, porque eles falaram exatamente as mesmas frases, então, eu fiquei em dúvida, se foi a referência sobre o som do Aniep, ou se não foi, foi apenas frases que realmente foram citadas pelos próprios personagens, comenta aqui pra mim, fechou? Até a próxima, nem estamos juntos, e tchau!